Olá meu povo, aqui quem fala é Marcos Rodeio E eu quero convidar você nesse momento pra, ó, nesse momento saber das novidades da solução aqui da JS Produções Junto com a Brasil Produções Agora nós temos uma novidade, um drone, hein? Um drone pra fazer a cobertura da sua festa, do seu evento Você pode contratar a Brasil Produções e a JS Produções para levar o evento pra sua cidade ou qualquer lugar do mundo Seja no piseiro, no forró, no sertanejo ou em qualquer área de entretenimento Levaremos palco, iluminação, som e temos ainda gravações em HD digital para você Com aquele drone fazendo aquelas imagens lindas Olha, ligue agora 11-957-877355 Ou pela Brasil Produções 011-984-88434 Jive Solução Departamento de Jornalismo e Entretenimento pra você Um abraço meu povo